Hum, hoje a gente vai revelar um segredo. Por que a Ariclê Pérez, atriz global, super famosa, querida por todos, partiu tão jovem, antes da hora? Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, memorial, começando. Oi gente, a Ariclê Pérez nasceu no interior de São Paulo, em Campinas, em setembro de 1943. Desde cedo, se interessou pela dança e pelo teatro. Fez mais de 40 peças, foi casada com o diretor de teatro Flávio Rangel, que faleceu em 1988. Sob a direção do marido Flávio, ela fez mais de 40 peças, entre elas, Electra, considerada uma das maiores peças teatrais do Brasil, em 1967. Após a morte do marido, em 1988, ela resolveu trabalhar na TV Globo. A Ariclê parecia sentir-se sozinha, então resolveu fazer novelas e minisséries ininterruptamente. Fez alguns personagens marcantes, como Elisinha Jordão, na segunda versão de Anjo Mal, em 1997. Rosa Maria, de Meu Bem, Meu Mal, em 1990. Ametista e Felicidade, em 1991. Antes de sua contratação para a TV Globo, ela participou de Cortina de Vidro, do SBT, e de Como Salvar Meu Casamento, a última novela da TV Tupi, que não chegou a ser exibida totalmente. Seu último trabalho foi da minissérie JK, onde viveu a mãe de Juscelino, Júlia Kubitschek. Ela era uma das atrizes preferidas da escritora Maria Adelaide Amaral. As duas firmaram uma parceria desde 1997, quando ela fez Anjo Mal. Até hoje, muita gente quer entender melhor a morte de Ariclê Pérez. Ela teria saltado da janela do seu apartamento ou ela teria cair. Para o jornal O Globo, o delegado que investigou as causas da morte da atriz, pouco antes da sua precipitação, ela deixou um bilhete com os telefones da irmã e do sobrinho, na portaria do prédio onde morava, e explicou, caso acontecesse algo anormal, eles ligassem para sua família. E aí, você ainda tem dúvida? Ariclê partiu logo depois que terminou seu último trabalho na Globo, a minissérie JK, em 26 de março de 2006, aos 62 anos. Bloco Social Memorial. Ariglê partiu logo depois que terminou seu trabalho na Globo.